Música Olha, esse crime ocorreu aqui no bairro de Santa Cruz por volta de 14 horas e 30 minutos trata-se de um duplo homicídio segundo as vítimas trata-se das vítimas John Daver que é dono do Lava Jato local e o outro é o Diego que trabalhava no mototáxi aqui do bairro de Santa Cruz segundo informações dois indivíduos chegaram numa moto, estacionaram a moto na proximidade aqui do local do crime e cada um armado com um revólver aparentemente e correr atrás das duas vítimas a pé dispararam contra as vítimas e nós não temos informações de que essas vítimas pessoas tenham envolvimento com o tráfico de drogas provavelmente são pessoas de bem e trabalhadoras que moram aqui no local no bairro de Santa Cruz segundo informações de pessoas que estavam nas proximidades no horário do crime os dois estavam conversando próximo ao mototáxi onde o Diego trabalhava Ano passado o bairro de Santa Cruz foi um dos bairros que mais teve homicídios é um bairro com problema de tráfico o que é o problema aqui do bairro? Olha, infelizmente o bairro de Santa Cruz é um bairro da companhia nossa que dá 178 do 58º Batalhão que é um bairro bem problemático em relação a crimes contra a vida e a causa maior disso aí da maioria desses crimes contra a vida o envolvimento disso aí são pessoas ligadas ao tráfico de drogas e assim a gente... e aí